Grande Serna Copa F O, 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 o O, 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 o O, 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 o O, 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 o Vou pegar o Mano Foto Mano Foto O, 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 o É o Virgem de O O Gravão Deune Music O seu blog A minha curta me disse Tenha cuidado no resto O que fazes porque lhe tá cheio de outra vez Tenha bocado mas não tenha pressa Sempre que tiveres em serviço Tenha paciência quando não te pagam Porque isso vai partir do resto Mesmo a bombar Tamo a sofrer Desce e puxare Até não chegar Desce e puxare Mama, mami Amigo, amigo, assadigo Mama, mami Eu sozinho não aguento Mama, mami Amigo, amigo, assadigo Mama, mami Eu sozinho não aguento Sozinho não aguento Hoje o beck foda tá atrasado Exagerou na tosse Na mulher Seu motivo vou tá preocupado Sou morrer do overdose Porque eu Tô consciente que sou ocupado Dessa vez eu não tô preocupado Quem fica mano já tô ocupado Vou viver feito um louco Mesmo sem que tá no bolso Da minha conta me diz Da minha conta me diz Da minha conta me diz Mama, mami Amigo, amigo, assadigo Mama, mami Eu sozinho não aguento Mas pra não dormir Se dormir com a chota E na cabeça pros invasores A gente vende tudo Só pra ver se a família Já não mais passa fome Não soco pegadas Me apego nos beats E aí eu faço meu nome Sim Já não vou pra suerte Que tá vendo fome Se quer ser grande Se junta aos fome Transforma saliva em algo Dentro do envelope Não, mas se para ser empregado O rap é meu job É meu job É meu job Mama, mami Oh, 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 oh Mama, mami Mama, mami Eu sozinho não aguento Donnie Muse O seu blogger o seu Eu sozinho não aguento